Foi o início aí do, né, o contato um com o outro, explica pra gente. Aquela história de amor, vamos entrar numa parte mais romântica. Só love, só love, só love, só love, só love. Ó, no começo, eu vou contar, porque eu comecei a notar. Tinha uma balada lá em Sobernardo, não sei se vocês já ouviram falar, chamava Princípios, Princípios Bar. Princípios Bar. Bem ali, na mesma calçada do Habibs ali, um pouquinho mais... Mais pra frente. De frente a Santa Filomena. De frente a Santa Filomena, sei. Lá em cima, tinha uma balada lá, né? Aí eu ia fazer essa balada, né, direto com meus irmãos, o Adam sai e tudo. Aí sempre aparecia um... Avistou. Avistei uma pessoa que sempre chegava gritando lá. Caralho. Elétrico. Elétrico, leonino, todo com boombox, chegava todo chamando atenção, né? E aí, cumprimentando todo mundo, eu já, ixi, esse moleque é esse... Aí eu até zoava com as minhas irmãs, né? Fala assim, olha o Lil N da favela. É, zoava, mano. Olha só. Zoava. Mó bullying, fazia bullying comigo. Aí ele lá todo tá, né? Todo da hora, você achando. Aí beleza, aí eu sempre tava lá nessa balada que ele era... Eu trabalhava de promoter lá, mano. De promoter. É que eu já atrevei de tanta coisa nessa terra. Eu já fui promoter da Oxygen em Santo André, lembra? Era Ocean Drive antigamente. Nossa, isso daí você puxou longe. Eu sou mais velho que vocês, mano. É, sou de 89, você é de quê? 84? É, mano. Esse bicho já revelou a idade mesmo. É, tão zoninhos aí na chefe. É, tá, tá. Cozando de experiência aí. Nem vou falar a minha idade. Vai, ó, ó. Não nega, as barbas bandas. Ah, a gente que engana, tá. É, verdade. Aí, beleza. Eu sempre vi o Sarará lá e sempre, tipo, nunca... Sempre achava que ele se achava. Eu odeio gente que se acha, né? Olha só, odeia tanto que a grama, né? Aí teve um rolê. A primeira... Foi bem no comecinho da Batalha da Matrix. Tipo, bem no comecinho mesmo. E aí, o primeiro... A Batalha da Matrix, pra quem não conhece, o que é a Batalha da Matrix? É um encontro, né, que tem de freestyle lá, de MCs, na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo. Toda terça-feira, às sete da noite, tem um encontrão lá, de Batalha, até hoje, né? E faz nove anos. O mesmo tempo que a gente tá junto. Teve um problema, um tempinho atrás, com proibição, né? Sempre tem, mano. Eles estão com vários problemas lá de tomada. Isso é histórico, né? Porque no começo, quando a Posse Ralsa também fazia os eventos na rua, os caras queriam ter uma tomada. E aí, agora, eles estão proibindo a tomada da galera, sendo que é um espaço aberto, né? De livre, né? Sim. Mas é isso, assim. A galera é aquele... É isso. Governo, você tá ligado, né? Tô ligado. E nós que é da rua, né? Que tem o nosso espaço mais só. Aí, beleza, né? Aí, teve um evento no Sarau do Fórum, que é lá no Espaço Meninas e Meninas de Ruas. Daí você conhece, lá, né? Sim, conheço. Esse encontro tinha sempre de terça o Sarau, só que esse dia foi num sábado. Teve um encontro, assim, a Batalha da Matrix ia lá e ia rolar um evento mal legal. Era o aniversário do Fórum. Porque a gente criou um fórum de hip hop em 2000 e... Não lembro se é 2007, 2000, 2009, não lembro. Aí, do Fórum, saiu o Sarau do Fórum. E aí, do Fórum e Sarau do Fórum, nasceu a Batalha da Matriz. Ah, então veio daí a Batalha da Matriz. É, porque os moleques já queriam fazer lá, já tinham umas batalhas que eles estavam fazendo. E aí, eles só se uniram lá e, tipo, meio que a gente se juntou e falou, ó, a gente quer fazer a parada aqui. Eles já tinham esquematizado e falaram, ó, a gente quer fazer aqui, a gente quer o apoio de vocês. E aí, meio que teve uma reunião lá e meio que começou lá, pequeno, tá ligado? E hoje é aquela galera monstra lá. É, dá uma galera. Já ouviu? Muito louco. Aí, foi assim. Aí, nesse dia, fala aí da festa, aí teve essa festa. Aí, teve essa festa, assim, encontro. Foi à tarde, né, esse evento. E aí, eu fui com um amigo meu, que ele ia pintar. Pintar um tapume lá, né, e tudo. Foi convidado. Eu fui com ele nesse dia. Aí, o Sarará já chegou lá. Gente. Não, você já estava lá tocando? Você já estava lá no evento, né? É, eu estava lá tocando nesse dia. Você estava tocando. É, eu estava tocando. Dançando. Dançando. Se comunicando. Rimando. Rimando, fazendo tudo. Hip hop, impressionando. Aí, ele estava ainda com uma roupa da Adidas, florescente e verde ainda. É, como eu estava. Chamar mais atenção é impossível. É, leonina naquela época. Já marca baixa de zero. É, era quase isso. Aí, ele já chegou. Pá, né? Tal, e aí? Falando todo mundo, né? Eu já, ixi, esse mano está aqui, né? Aí, eu, tá, beleza, né? Não vou nem falar. Nem falou comigo, nem cumprimentou. Só falou, e aí, sabe? Aí, tal. Aí, a gente curtiu o evento, tudo. Aí, eu... Teve um evento que, né? Teve uma hora que ele estava tocando do outro lado e todo mundo estava de frente ao DJ, dançando e tudo mais. Aí, eu era a única mina que... Tipo, nova, assim, que tinha voltado, né? Para São Bernardo, que eu morei um tempo fora. E aí, eu voltei para São Bernardo e o Sarará não me conhecia. Mas aí, eu conhecia todo mundo. Aí, eu falei, o que é aquela mina ali e tal? Eu era a única, né? Estava lá dançando e tal. E aí, foi... Fala aí, sua parte. É, não. Aí, eu estava tocando. Vi lá um amigo meu tocar assim. Aí, eu falei, ah... Legal, tá? Aí, como eu já conheci as meninas que estavam lá com ela lá... Aí, se eu não me engano, foi eu que mandei mensagem para você, né? Foi ela na segunda-feira. Aí, eu achei ela no Face, mano. Na segunda-feira. Mano, eu sou bom para achar os outros, parça. Aí, foi... É, tipo, você fala assim para mim, ó, aquele maluco ali, pá. Fala, mano, eu puxo a capivara dele aqui agora. E aí, eu achei... Aí, eu mandei mensagem... Aí, você me adicionou no Face? Adicionei ela e aí, mandei mensagem para ela. Começamos a trocar ideia e tudo. E aí, ele me chamou na próxima semana para um sarau sambado que tinha lá em Semana Norte também. Que era de sábado. E no sábado tinha também... No princípio, era tipo... Não, era na sexta, de sexta. Tinha, tipo, um flashback, sabe? Aquela coisinha assim da hora. Ele, ah, vamos lá, tal, né? Não sei o quê. Aí, eu falei, bora. Já estava trocando ideia, né? Aí, eu fucei todo o Face dele e falei, esse menino é interessante. Interessante. Aí, eu fiz uma lista, né? Para Deus, de um cara que eu queria casar e tudo. Aí, eu já fui vendo se ele tinha o que estava na minha lista. As características. Faz faculdade, está na lista. Eu estava querendo casar, né? Estava na faculdade. Eu estava querendo casar, sabe? Falei assim, não vou ficar com ninguém se não for com o meu marido. Muito interessante essa parte. Da hora. Aí, eu fui vendo, fui pesquisando, vi que ele era professor, que ele tinha viajado já fora do Brasil. Essas coisas eu fui puxando. E aí, nessa sexta, eu já estava interessada nele. Só que ele só queria ser meu amigo. Era. Ele é muito inocente. É porque eu sou muito de boa, assim. É difícil, hein? É. É. Muito difícil, né? Nossa. Tem que conquistar. Nossa, gente. Difícil. Difícil demais. Não, mas aí foi mais esse rolê mesmo. Tipo, de... Ah, estava ali trocando ideia. Ah, mano, amizade e tal. Não estava... Não tinha muito essa... Essa maldade. É, mas aí... Aí, depois que a gente se encontrou, aí ela deu uma que eu falei... Puts, mano. Não, deixa eu contar, cara. Uma. Aí, ó. Pronto. Aí, esse dia foi muito, assim... Porque eu já estava me interessando por ele já. Nessa sexta-feira, eu já estava vendo como que ele era, o jeito dele, muito atencioso, muito legal, né? Uma pessoa amorosa e tudo. Ele me levou nesse evento aí. Nesse dia, no sarau, ele recitou um poema. Tipo, que falava de amor e tudo. Eu falei assim, meu Deus. Eu chorei por dentro, assim. Fiquei assim, meu Deus. Tipo, tem tudo o que eu quero, não sei o que lá. Ele mó inocente lá, né? Interagindo, me apresentou para todo mundo lá no evento. É porque eu conheci todo mundo, então dou comigo, filho. É rei. Dou comigo, é rei. É isso. E aí, depois... Vocês ainda escrevem, sarau? Vocês fazem? Não, eu não escrevo nada, não, mano. Eu escrevo muito. A minha escreve, ela é mais... Que da hora. Minha vida é poesia, assim. Tudo, tudo, tudo. Eu só escrevo TCC, só. Quilo, vamos terminar com uma poesia da mãe. Sim, demorou. Bora. Tá, deixa eu só resumir. Aí, nessa... Depois desse... Eu já estava de olho em tudo as coisas que ele fazia, né? E ele só... Bem inocente, gente. Eu só já interessada. Falei assim, meu, que hora que esse menino vai querer ficar comigo, né? Coisa assim. E aí, a gente foi pra esse evento lá, pro princípio, os tal, que teve a dança. Aí, ele começou a dançar, a dançar comigo, assim. Falei assim, caramba, ele dança, gente. Não sei o quê. Eu falei assim, nós sempre quis um cara que dançava comigo, que curtia o rolê. Aí, eu falei assim, top, top. Aí, no final, quando ele foi me levar no ponto, ele me mostrou uma música. Ai, eu escuto esse som aqui, tal, você curte. Aí, eu coloquei assim na ouvida. Falei assim, mano, essa música aqui eu amo. Tipo, tava tudo perfeito. Que música que era? Tipo, era um rap japonês, sabe? Uma coisa muito louca. Eu gosto de rap com jazz. Rap com jazz japonês. Eu falei assim, cara, que som é esse? Mas japonês? É, mano. É o jazz effect, né? É, jazz effect. Foi tipo a música que marcou a gente ali, porque... Aí, tudo bem. Eu sou brabo, filho de música. Cara, é conhecedor, né? É, eu sou bem chato, assim. Eu curto muito, assim. Aí, mostrei essa música. Aí, tipo, aí ele foi... Me mandou no ônibus, foi embora. Não me deu nem um beijo, assim. Falei, tá, né? Ele falou assim, não, amanhã, se eu não for pra praia, a gente pode pintar lá na minha vila, tal, tem spray e tudo mais. Eu falei assim, tem spray? Meu Deus. É, porque eu tinha spray. Eu tinha spray. Eu tinha spray. Eu só pintava com latex. Só pintava com latex, porque era o quê? Era econômico, né? Sim, sim. E spray só tinha um preto e um branco, alguma coisa. Era só pra contorno. Só pra contorno. É uma boa, né? Nossa, aí ele falou assim, tá? Aí, de manhã, ele me chamou, ele falou, eu não vou pra praia, não, pá, vou te buscar pra você vir aqui na minha vila. Aí, me buscou. Eu já falei, cara, vai me buscar? O mano que vai me buscar? Eu achei tudo perfeito. Sempre quis um cara que me buscara. Eu tinha que ir de ônibus, sair lá do areião, buscar ela lá, depois dar a volta, esperar o bonzinho. Mas você não precisava, né, também me buscar, mas você era muito bonzinho, né? É, eu fui lá buscar, porque eu falei, mano, ninguém consegue chegar aqui, parceiro. E naquela época também era um pouquinho meu sinistro, eu falei, não, putz, a mina vai vir, vou lá, vai. Aí, eu fui buscar. Sim. Porque ele era bonzinho mesmo. Aí, eu fiquei assim, eu sempre quis um cara que fosse me buscar nos lugares. E aí, mais uma coisa que tava na lista, né? Fiquei. Aí, a gente foi, pintou esse dia, tipo, foi muito louco, muito tranquilo, embora foi vandal. Foi vandal. Ah, tem um lugar pra pintar lá, vamos lá. Era na frente da beira da enxerga, parceiro. Era de boa. Era de boa, de boa. Tipo, na beira da enxerga, no testão, assim, do bagulho, assim, era só os rodoviários a passar ali, era em quadro. Aí, foi nessa hora que eu já tava meio, eu já tava apaixonada, sozinha, criando uma fanfic, tudo, e ele lá na dele, de boa, né? Tipo, minha amiga, da hora. Aí, ele falou assim, ah, gente, eu vou fazer um bolo pra você. Tipo, vai fazer um bolo pra mim? Tudo eu ficava, né? Aí, beleza. Aí, eu falei assim, na hora, eu, tipo, eu não aguentei. Falei assim, meu, quando a gente casar, tipo, a gente era amigo, uma semana. Falei, quando a gente casar, a gente vai pintar todo dia, vai ser assim nossa vida, né? Aí, ele, não entendeu, né, Bruno? Boguei. Aí, depois a gente pintou, a gente foi pra casa dele, começou a me mostrar as músicas que ele curte, comecei a mostrar as músicas que eu curtia. E aí, nessa hora, eu falei assim, meu, aí ele começou a dançar pertinho, assim, de mim, ah, não sei o quê. Aí, eu dei um beijo nele, meu, porque eu falei, esse menino nunca vai me beijar, velho. Era. Aí, eu beijei ele, e a partir daquele dia, a gente, na hora, já falou assim, eu sou pra casar, entendeu? No primeiro beijo. Eu sou pra casar, não sou de ficar beijando, não sou de ficar ficando com ninguém. Se a gente for ficar junto, já fala logo, a gente vai namorar e já é pra casar. Ele já ficou em choque, assim. Falei, já era. Já era. Aí, no final das contas, aí eu fui pegar o busão, ele me deu 50 reais, eu falei, me deu 50 reais no primeiro dia. No primeiro dia, cara. Meu Deus. Não tava nem na lista. Você passa a semana. Não tava nem na lista, né? Não tá. Não tava na lista. Passa mais. Já bateu carimba, aprovado. Aprovado. Selo de aprovação. Selo de aprovação. Era, não, porque, tipo, mano, tipo, como eu trabalhava nessa época, eu trabalhava, eu recebia bem, né? Aí, ela, não, que não sei o quê, busão, não. Eu falei, ó, pra você vir pra cá, né, ficar na correria, né? Então, eu falei, ó, já fica com esse dinheiro aqui, pra você organiza na semana, né? Aí, foi basicamente isso. Que da hora, ó. Aí, nunca mais vai ver. Aí, só foi... Foi um ano que a gente namorou, e depois já casou. Já casou. Que legal. Bacana. Bonito. E foi no dia dos namorados que a gente... Tem filhos, né? Não, a gente não tem filhos, não planeja nem ter filhos. Você tem uns afiliados lá. É, afiliados, crianças, alunos, tem demais. As crianças, alunos. Legal. Legal. Legal.